Poooo Hoje o clima ta meio nublado Nublado Eu me ajudo em nada Eu me ajudo em nada Eu tenho que fazer tudo ali E lá vem o vagabundo ó Lá vem Vagabundo vem pra cá quebrar as calçadas aí no skate Gente Vagabundo Que que eu não digo que Não pode me incomodar ainda Nossa E ae Sarquinho Isso que a gente apareceu na Globo né A Globo Ué a raista raista Tu viu a raista? Deixa eu mandar um videozinho pra minha neta Manda uma manobra Mandar um videozinho pra minha neta Pega ó Pridinho Cartão da saúde Vá E aí Eu vou lá que eu to atrasado já Manda pra ela Manda pra ela que eu não sei mexer isso aqui Não sei Manda aí pra ela É a É a A netinha do vovô Do vovô o nome Ó Fica aí ó Aí Oi Oi Valeu Aiô Deu Essa é a juventude Essa é a juventude Vai trabalhar rapaz Vai pra isso aí rapaz Vai estudar vai Ah cara tô muito parado né Vou praticar um esporte Vou começar a andar de skate Skate passou na Globo Negócio aí ó Raicinha destruindo Os caras mandando altas manobras É É isso aí mesmo Vou começar a andar de skate Não é aquele cara que me chamou de vagabundo Ô Comecei a andar de skate agora Tem como eu bater a falta contigo Comecei a andar de skate agora Mandar pra minha filha A falta contigo Aí ó Ah não Apareceu o skate Pera aí Aí Pô valeu cara Valeu Faz tempo que tu ainda Faz mano Comecei agora Falou Que que umas olimpíadas não faz né mano Pum Então Marotation Esse foi o vídeo de hoje E rapaziada Se você gostou desse vídeo mano Não se esqueça Se inscreve aí no canal Compartilha esse vídeo com seus amigos Deixa o likezão maroto mano E não esqueça O link da Skate dos Sonhos Tá aqui na descrição O nosso site também Vai lá na Skate dos Sonhos Use nosso cupom WBLACK2021 Garanta um descontão da hora lá pra vocês 10% de desconto lá na Skate dos Sonhos mano Só usar o nosso cupom Lembrando rapaziada A gente não quis falar Que as olimpíadas Prejudicou o skate não A olimpíada Ajudou o skate A crescer um pouco mais Tudo que é bom Tem os seus pontos positivos E negativos né Isso aí foi bom Pra também Quebrar um pouco O preconceito Sobre o skate né E O pessoal também entender Como é que funciona o skate De fato Isso foi um lado muito positivo O lado ruim É que muita gente Não tem lado ruim na real Muita gente acha que tem lado ruim Mas pra mim não tem lado ruim Então as olimpíadas Só vem pra fortalecer Cada vez mais o skate E mudar o pensamento das pessoas Esse foi o vídeo Até o próximo vídeo Marotejo Tchau 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 Tchau